Timo de São José dos Campos, Alcina de São Caetano do Sul, pessoal que veio de Santo André, Renascer de Guarulhos, Brascubas de Mogi, das Cruzes Mauá, Campinas, de Americana Palo e Valente. Bom, obrigado pela vinda de todos, viu? Mesmo. E eu apresento pra vocês essas pessoas que são maravilhosas, adoram, já vieram várias vezes aqui, é sempre uma grafinha, ela vem e sempre fica nessa posição, com a perninha cruzada, que é a Rosiane Siqueira. Oi! É a nova apresentadora do X-Tudo, da TV Cultura, agradeço a Rede Cultura de Televisão pela possibilidade de contar aqui com a Rosiane, que a gente já tava com maior saudade, viu? Eu também tava morrendo de saudade de você. Olha, o amigo ali deixou, falou que essa larga gaticha aqui é pra ficar você cuidando dela até o final do programa, tá? Tá bom. Pra pôr no capodal, ela vai beber. Bom, ele tá terminando a sequência do Menino Maluquinho, Menino Maluquinho 2, sempre esteve com a gente aqui, a missão, Samuel Costa. Verdade. Tudo bem, Samuel? Tudo bem. Não, por favor, pulem de novo pra gente saber quem é mais maluco aqui, de novo. Beleza. Difícil de saber, hein? E por fim, ela que está entrando nos tiquititas, a Mariane Oliva. Oi. Oi. Tudo bem, né? Qual será de vocês, quem de vocês três esteve mais vezes aqui? Você sabe quantas já? Com essa, quatro. Com essa, quatro. Com essa, seis. Com essa, seis. Por aí também, eu não... Por aí, né? Aliás, cadê a foto? Eu vou começar mostrando uma foto que é muito bacana. Ah, não. Como anão? Como anão? Tá gracinha aqui. Anão. Vocês dois, né? É. Tem atrás na frente. Oi. Atrás na frente. Olha, põe no videoall. Olha que bacana. Cabelito do Samuel, tá reclamando de quê? Ah, eu tinha os oito anos. E aqui, olha. Bom, olha, antes que qualquer pessoa pergunte, eu vou perguntar se vocês já se interessaram um pelo outro. Não. Hein? Não. Não. É, eu e você. Eu não. Não. E você? Nem eu. Você já se interessou por ele? Não. Você já se interessou por ela? Não. Não. Isso é só por uns amigos. Bom, próximo bloco, então. A gente começa a conversar com eles três maravilhosos. Volta! 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 Beleza! Rosiane, Samuel e Mariana. Manda, ela gosta. Ela vai e cruza as perninhas do jeito assim. Não te ensinaram isso. Isso é um dom natural? É. Porque eu acredito que quando vocês começam a trabalhar, os pais, as mães dão uma outra orientações, ó, fica assim e fala, porque às vezes tem uns, não vocês, que vêm aqui e falam as coisas que parecem decoradas, sabe? A papi porque eu gosto muito de ir no PPP, mas não é o caso de vocês que são desencanados mesmo. Mas no começo era assim pra vocês, uma orientação até mais rígida, pela primeira vez que estavam aparecendo na TV, assim. É, mais ou menos. É que às vezes os pais têm, assim, vai, no primeiro comercial os pais têm medo. Ah, ela tem que fazer certinho pra não... É, vai que faz ser chamada em outro, faz errada. Faz o jeito que eles mandarem, tudo certinho. É, obedece, segue educadinho. Segurinhas aqui. Bom, vamos começar as perguntas aqui. Garoto, fala. Pra quem é? É, pra Samuel. Samuel. É, queria perguntar pra ele se é muito difícil pra ele fazer o menino maluquinho ou se ele simplesmente age como se fosse ele mesmo. É, eu não precisei, tipo, encarnar no personagem, ler o livro e tudo assim. Eu fiz do meu jeito e o diretor gostou. Aí até que eu passei no teste e fiz o filme como eu era mesmo. Tô dando água pra lagartixa aqui. Oi? Tô dando água pra lagartixa aqui. Por favor, dê. Dá um pouquinho só que ela... Ah, o dono da lagartixa. Dê um pouquinho. Dei. Você viu que ele é todo ciumento, né? Vai afogar lá. Deixa lá, hein? Ah, os caras todos chateadinhos, né? É, faz um boca a boca com a... Ai, coitada. Guarda, segura. É de brincadeira. Deixa ele secando aqui. Ela é boazinha. Como é o nome? Vamos dar o nome pra ela. Abel. Não, Abel não, não. Como é teu nome? Tatiana. Tatiana. É feminina. É uma garota. Tatiana, é um beijinho. É Tatiana. Mas é mulher, é Tatiana. É mulher? É a lagartixa. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem mais? Garota, fala. Quero saber da loirinha aqui da Rosiane e com quantos anos que ela começou a trabalhar, fazer testes, essas coisas. Comecei a fazer propaganda com seis anos. E hoje tá com? Nove. Samuel, começou com quanto e tá com quanto? Eu comecei com sete e agora eu tô com doze. Comecei com três e agora eu tô com onze. Nossa, é a que mais trabalhou até agora. Eu queria saber como cada um ingressou na carreira artística. Você foi descoberta ou sua mãe falou, vamos que cê é linda? Não, é que eu saí, assim, a turma falava, ah, leva ela numa agência, leva ela na agência. Aí minha mãe me levou e eu comecei a fazer comercial. Ah, eu tava numa lanchonete, uma mulher lá da agência, ela deu um cartão pra minha mãe, aí marcou uma reunião pra tirar foto pra book. Aí quando eu fui lá, eu fiz o book, né? E depois mandou as fotos pra umas agências, aí eu comecei a fazer testes comerciais. Tá aí, né? Eu, assim, minha mãe vivia comprando roupa numa loja, aí as vendedoras falaram, leva ela na loja de fábrica, que vai ter um desfile, pro nosso diretor ver se ele gosta dela pra desfilar. Aí ele, como ia ter que viajar, ele achou que eu era muito novinha. E um dos meninos que ia desfilar era filho da dona da agência, aí ela deu o cartão pra minha mãe e pediu pra minha mãe me levar. Daí você foi. Foi. Foi aprovada. É. E tudo, né? Quem mais? Garota, fala. O que eu quero perguntar pra ele é se ele vai continuar fazendo o filme. Depois do número dois? Tadinha, gente! Tadinha! Não tem a pergunta. Qual é o problema se ele vai continuar a fazer cinema depois? Bom, ainda não tive convite assim, mas talvez tenha o Menino Maluquinho 3. Não, eu acho que daí já vai ser o adolescente malucão. É, pode ser. Ele está crescendo, daqui a pouco vai ser... Quem aqui? Queria saber qual foi o método de seleção pra menina do X-Tudo, pra o Menino Maluquinho e pra menina da Chiquitita. Ok. Eu, a agência me mandou pro teste do X-Tudo, aí eu fiz... Tinha muita gente? Tinha, acho que umas cinquenta. Umas cinquenta meninas. Aí eu fiz o teste, aí eles levaram a fita pro diretor, o diretor gostou de mim e me escolheu. Claro, né? Ah, comigo foi a mesma coisa, né? Eu fiz o... A agência falou pra mim ir lá no teste, aí eu passei. Aí... É, acho que tudo é uma coisa. Só que era assim, eu fui chamada pra fazer a primeira fase das chiquititas, só que minha mãe não tinha estrutura pra mudar de país, né? Ah, tem que ir pra Argentina. É. Aí depois agora chamaram, fizeram convite, aí reunião, conversou, aí agora eu vou. Beleza. Deixa eu ver, garoto. Fala, fala. Eu queria perguntar pras três, qual o recado vocês deixam para as crianças? Qual o recado você deixe para as crianças por esse novo ano de 98? A gente deseja um 98 cheio de alegria, de sorte. Ah, um feliz 98 e que dê tudo de bom. É, um feliz 98 e que o 98 deles seja bem melhor do que o 97. Muito bem. Como é que tá, Tatiana? Deixa eu ver, obrigado. Ela vai pousar aqui, que ela tá me chamando aqui. Pode ficar aqui? É um presente de quem pra mim? Da Alcina. Da Alcina. Agradeço a Alcina ter vindo, veio várias vezes, adoro quando vocês vêm. Aliás, obrigado a todos, viu? Pela vinda mesmo aqui. Bom, aqui. Eu gostaria de saber dos três, se tipo, o trabalho deles atrapalha na escola. Mas tá rindo de quê? Ah, tá bom. Ok. Não. Ah, não atrapalha, não. Não atrapalha? A professora Bozinha. A professora Bozinha. Samuel? Ah, pra mim não atrapalha, porque sempre quando eu vou fazer alguma coisa, que demore bastante tempo, vai professor particular. É claro. Eu acho assim, que toda criança que quer começar a fazer comercial, tem que saber conciliar a escola e o trabalho. Mas assim, no geral não atrapalha tanto, né? Porque atrapalha um pouco. Se tem alguma coisa pra algum teste, assim, eu vou à tarde de manhã, eu tô na escola, faço o máximo pra não perder a escola. Sempre que vocês vêm aqui, eu peço pra vocês falarem um texto. Hoje eu vou pedir pra vocês falarem um texto do comercial que vocês mais falaram, né? Porque tem comercial que vocês não falam. Você fala, ah, eu gostei mais daquele. Ah, você fala o quê? Nada. Mais um que vocês falem. Por favor. Qual que eu falo? Não. Fala e a gente vai ver se sabe qual é. Tá bom, vou falar. Eu conheço. Tá bom, vou falar, hein? O quê? Tem palavrão no meio? Não, não. Tá bom. Para! Tá bom, vou falar, vai. Chiu, deixa eu falar. Eu abri um saco de tipola, igual a esse. Uma delícia. Parecia inofensivo. De repente, ah, são eles! Invasão! Eu não lembro, faz um tempinho aí que eu não faço mais comercial. Mas fez muitos. Eu vou cantar a música lá do Habib. O que eu quero é batata, batata, nós temos batata, 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 tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatá. Lembrou, Samuel? É, lembrei. Um comercial bem velhinho. Faz mal. Bem velhinho. Deve ser de 1942. É assim, Paulo Roberto, que bagunça é essa? Vem arrumar o seu quarto já. E essa toalha? Quantas vezes eu já te falei que o lugar dela é no banheiro. Então, aí, eu esqueci. Samuel, quantas panelas dessas Desde o primeiro Uma É a mesma panela Só que na do segundo filme Teve uma que teve que Colocar umas outras coisas nela Sua cabeça tá crescendo? Tá Tá, né? Com licença Deixa eu ver como fica Olha que cabeção Olha, tá boa Acho que essa panela segura Essa é boa, essa dá pra... Tá linda Deixa eu ver quem mais aqui Abel, Abel, Abel Beleza Garoto, fala Qual foi a propaganda que cada um mais gostou de fazer? Todas Ah, que eu mais gostei de fazer foi uma do Itaú Que eu ia na praia Aí tirava dinheiro no banco Foi legal Também, todas Todas? É Tá bom Fala, fala Eu queria fazer uma pergunta pro Samuel Ele disse já que fez o teste de agência Foi aprovado na agência Mas o Ziraldo teve alguma influência na escolha sua? E se ele aparece nas gravações dos filmes? Bom, no teste do primeiro filme O Ziraldo, ele fez um desenho Do menino maluquinho, assim Como ele achava que era, né? Porque o menino maluquinho é um desenho lá Uma bola com... Então aí ele fez Parecendo uma pessoa Aí o desenho tava igualzinho Tava igualzinho E ele ia muito pouco, assim, nas filmagens Aparecia de vez em quando Com licença, que ela tá com sede Nossa, não, de novo não Tadinha Ela não quer É resistência Não Não? Tá bom Não Ah, porque eu ia beber Você já dava Quem, quem? Ali, ali, garoto Alô Vamos mandar um abraço pra Americana Pro região Sendo o Eric também Beleza Eu queria saber por que que o menino maluquinho Usa essa panela na cabeça Até hoje É um menino maluquinho É maluco Até hoje eu não sei Por que o menino maluquinho Bebe, empresta Ele é maluco Gado Ele é maluco Fala, garoto Qual foi a propaganda mais cansativa Que mais, assim, demorou Que mais cansou vocês? Ah, que mais cansou nenhuma Mas a que mais demorou Foi da Clock Show Que leveu dois dias pra gravar Dois dias Você chega que horas pra começar a gravar E sai que horas? Da Clock Show Eu cheguei lá Sete horas da manhã E fui embora Oito horas da noite E no dia seguinte A mesma coisa Gente E isso porque eu moro em Suzano Em uma hora daqui até lá Moro em Suzano A minha foi Foi uma propaganda do Tang Que eu saí seis horas da manhã Da minha casa E voltei sete e meia da manhã Do outro dia Gente Nossa Ela não cansou Mas foi a mais demorada Foi a da bolacha Passatempo Que a gente chegou assim No primeiro dia Às cinco da manhã Cinco ou seis No estúdio Pra ir pro parque gravar Depois lá pra umas dez horas Vim embora Aí no último dia da gravação Foi que a gente chegou mais cedo Acabou assim Começou a chover Que era gravado numa mata Aí teve que pegar a mata Levar pro estúdio E a gente saiu de lá Umas duas horas da manhã Tá Aí teve outra também Que tinha Tinha que estar lá Aqui em São Paulo Três horas da manhã Eu tive que acordar duas horas E de São Paulo Você é de onde? De Suzano De Suzano Agora Então No segundo filme Eu fazia muita noturna Né? Saia lá do hotel Umas quatro horas da tarde E voltava Nove horas Ó Deixa eu saber uma coisa Você tava falando de bolacha Você teve que comer Já teve comercial Que você teve que tomar Ou comer alguma coisa? É No bolacha Passa tempo A gente comia Muita bolacha A gente queria comer bastante Só que Não tinha muita bolacha Então era só assim Só na hora da cena Podia comer a bolacha Ah bom Porque eu conheço Algumas pessoas Passam mal De tanto beber ou comer Você já passou mal De comer ou beber alguma? Mais ou menos Qual foi? Qual foi? Que você comeu Salgadinho Salgadinho né? Que você comeu quantas? Era umas Uns três salgadinhos Por cena Por cena É Eu fiz Gravando Dezessete cenas Dezessete cenas Eu fiz uma propaganda Que não passou aqui no Brasil Que era do FOF Que eu tinha que comer Até De cabeça pra baixo Nossa Sentar lá no sofá Aí sempre que eu Eu só mastigava Aí eu cuspia Teve outra Da batata do Habib Porque a gente comia assim Dez caixinhas da batata Por dia Por dia E ainda Na hora do almoço Eles colocavam batata Pra comer Nossa E assim Todas as propagandas Demoram muito? As propagandas deles? Então Varia né? Tem umas que São rapidinho É Umas três horas Só Outras Leva dias Aí Tá certo Depende da propaganda Se você só aparece Vai Só aparece assim A sua cara E já muda pra outra parte Assim não É rápido É rápido Apesar que tem muita coisa assim Muito comercial Que figurantes Tem que ficar mais que o principal É E tem comercial Que você Lá na Você é um dos primeiros A aparecer Só que você é um dos últimos A gravar É Tem muito disso Daqui a pouco tem Zé Paulo Quando tem Filmagens com adulto Eles filmam Primeiro os adultos Fica lá horas Gravando E depois grava a gente Nossa Devia inverter né É Cadê Cadê a Cadê a Tatiana? Eu joguei lá atrás Por que você jogou lá É que ela tava molhada Deixa eu falar com ela Só pra mexer com ela Tá com sede Tem Zé Paulo Volta Obrigada Obrigada Desculpa 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 Ah foi sem querer né Caleta Eu vi que molhou tudo Mas foi sem querer Palavras de honra Você também não quis me dar a mínima atenção Eu tava dando autógrafo Meu filho Vê o que né Isso aqui Deixa eu ver o que que é isso aqui Meu filho Meu filho Meu filho Meu filho Esse aqui é um cartão Do amigo que veio aqui O Luciano Obrigado Ó Molhou Vai seca Zé Paulo Uma musiquinha Beleza Ó é o presente aí Tá pra você Tá bom Agora tá seco De nada É que antes também Meu amigo me deu um cartãozão Que eu adorei Viu Samuel Bom Dá tempo de mais uma Dois segundos Antes de terminar esse bloco aqui Garota Fala Eu queria saber deles Se eles não acham Que perdem um pouco da infância Sentem falta de brincar Trabalhando tão novinho Assim O que que você acha Não Continua a mesma Continua a mesma Eu tô fazendo comercial Só isso Agora você tá na televisão também Aham Né? Te ocupa Um tempo, né? Aham Ocupa bastante Bastante quanto? Pra gente ter uma ideia É Sábado domingo É o dia inteiro Que eu tô fazendo teatro Com os bananas de pijama Isso Ela faz o banana Com pijama E agora faz também O x-tudo É O x-tudo é uma vez por semana Uma vez por semana E fora isso os comerciais Fora os testes Comerciais E o Samuel Como é que tá de rotina? Assim O filme finalizando Mas finalizando o filme Você volta a trabalhar Só em comerciais É, comerciais Convite assim pra Eu já fiz algumas pontas Em novelas Bom, eu arranjo tempo Assim pra brincar Eu faço As mesmas coisas Que eu fazia antes De fazer propaganda Pra mim não mudou muito É Como ele falou A gente faz as mesmas coisas Só que às vezes A gente tem uns compromissos Assim Um teste Uma gravação Depende do comercial Depende do comercial A gente se diverte também Tá bom É E sempre que tem criança Assim da nossa idade Bom É o seguinte Eu vou pôr no ar agora Essa Que o Proa Livre Tá direto também Com essa campanha Sou da Paz Né Eu acho que é uma campanha Que tá sendo levada Pros estudantes Mas que pra todo mundo É exatamente Com essa Essa coisa aqui Vamos ver o comercial A gente sempre vai pôr E repetir Vamos Armas Nunca Camisinha Sempre Volta E aí Voltando aqui Com a Rosiane Com o Samuel E com a Mariane Né Vamos lá Garoto Fala Se Eles vão continuar Fazendo esse tipo De trabalho Quando chegar A 20 anos 20 anos Tá longe Eu pretendo Eu pretendo Continuar E se eu tiver um tempinho Vou ser médica veterinária Médica veterinária Beleza E você Além de ator Se eu tiver um tempinho Não se sabe Lá na frente Às vezes eu tô fazendo Mais coisas Às vezes menos Você gosta Por isso que você tava Protegendo aí Né Lagartixa Né É Eu pretendo Continuar Olha o que fizeram Cortaram o rabo Da coitada Olha Cortaram o rabo Tá sem água Erramou tudo Tá sem água Tem ali Beleza Pode tomar E você Eu pretendo Continuar Enquanto der Pra levar a carreira Assim Mas aí Se você pudesse Escolher uma outra Profissão O que você gostaria Ainda não sei Não sei E você Se eu pudesse Escolher outra Profissão Seria uma coisa Completamente diferente Da TV Seria jogadora De futebol Ah é Beleza Tem uma bola Daqui a pouco Quero ver Como é que você Se dá com uma bola Joga futebol Gosta de bola Vamos ver então Um trechinho Do menino maluquinho Vamos lá Que a gente tem Um dia todo Soluçando Aí o O americano falou E quem ouvi Do meu disco De tchá 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 Vai ficar Toda a vida Dançando Ou tchá 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 Aí nisso Passou um ratinho Fazendo Tchá 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 Tem um pedaço Cenoura ou mamiguinha? Obrigada Carol Mas eu gosto Mesma de Cachorro, hein? Lindo! Oh, meu filho! Que louve! O galo cantou aí, hein? O que que aconteceu? No meio do caminho tinha uma árvore Tinha uma árvore no meio do caminho Afinal, o que que aconteceu? Nada de grave, só um susto Nós chamamos vocês porque ele desmarou por alguns minutos Acho melhor ir pra casa Um pouco de repouso Você leva a gente? Fica pra deixar, imagina, esqueci O Tati está esperando lá fora Se cuida, hein? Tchau, pai Beleza Esse é o primeiro, né? Você é capetinha Eu ludei pela carinha dele Não é só no frio mesmo? Minha jardinha não sei fazer Ah, fraldinha Eu não sei fazer o máximo que eu faço Máximo é três? Tá ótimo, deixa eu ver Depois é você, hein, Sérgio? Eu não, depois é você Não, eu não Um, dois, três Ah, tá bem Vamos ver quem faz mais Ih, ele tem um, dois De novo, de novo, de novo Dois, três, quatro Epa Pode mais uma vez? Pode, pode, pode Quantas vezes você quiser Um, dois, três, quatro Mais uma lei Enquanto ele não fizer quinze A gente não sai daqui Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito Você está olhando pra mim? Nem vai que não tem não Nem uma tentativa? Nem uma tentativa? Não tem Não vou, não adianta Nem se esberra Eu não vou, não Tenta, tenta, tenta Tenta, tenta, tenta Bom, já vou, já vou ver Bom Eu, você Vocês já trabalharam com ela? Com essa garota aqui? Não É a sua namorada? Que ótimo Qual o nome dela? Carla A namorada dele Como é o nome de você? Jônatas Jônatas e Carla Ela está fazendo a campanha Da Micostil Que na verdade Se aparecer uma micose Em função do verão As coisas são imprevisíveis Você pode usar o micostil Loção Ou micostil creme Se no pé Aparecer Em função do tênis Você usa o pó E o prêmio de hoje Vai para O tênis mais Está sem tênis Sem tênis Joga lá no meio Tem que jogar no meio Que zona Gente Samuel Escolha o tênis Mais ferrado Olha aqui O concorrente Meu Deus do céu Esse aqui já participou Acho que já está fora Desculpa Samuel Samuel Também Esse é novo Esse é novo Olha essa coisa aqui Samuel Você acha que ganhou? Não Esse já foi Esse já foi Também Esse já foi Esse já foi Não, eu acho que é esse Olha lá de dentro Aqui, esse É esse, né Samuel É esse, né De quem é esse aqui? Esse aqui de quem é? É seu? Deixa eu ver Caramba Vamos verificar se é seu Vocês olharam já o tênis Dá um close no tênis Põe no video All, por favor A gente precisa Aí O tênis Seu Por que que ele chegou nesse estado Meu amigo? Faz tempo que eu tenho ele Você calcula há quanto tempo? Os dois anos Dois anos e você Me costiu para você Beleza Bom Vamos lá Isso aqui virou Olha aqui Aqui dá um cheiro Maravilhoso Dá um cheiro maravilhoso Aqui Quem faz o favor De ir devolvendo Aqui De vocês Você Vai devolvendo Vai perguntando Só levantem a mão De quem é o tênis, tá Quando for pegando E ela devolve Não é assim Isso aqui está pegando A mania do pai Que trabalha aqui com a gente Bom Perguntas Vamos lá Garota Fala Olha eu quero Não, peraí Não, não Alô Gente Fala, fala Fala Olha eu quero saber deles Quais são os artistas brasileiros Que vocês mais admiram Tá Artistas Bom De mulher É a Regina Duarte Regina Duarte É Eu gostaria muito De conhecer ela Mas você vai demorar E de homem E de homem Obrigada Antônio Fala 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 Samuel Bom dia Ah, obrigado 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 Então deixa Deixa no chão Senta lá A atriz A atriz Eu gosto também Bastante da Regina Duarte Acho ela Uma atriz Ela trabalha muito bem E de ator Ah, não sei Ah, não sei A Liz tem duas A Patrícia de Sabre E a Adriane Galisteu E a ator tem o Toma Turgo E o Giuseppe Ah, deixa eu falar uma coisa Vou dar um recado Pra Xuxa Porque eu tô doida Pra conhecer ela Já fiz duas propagandas E eu não conheço ela Ah, é uma coisa engraçada Ela já fez duas propagandas Comerciais com a Xuxa Mas nunca estiveram juntos Apesar de parecer Que elas estão juntas E ela falou Vou dar um recado Xuxa 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 Ela tá Tá crescendo A barriga dela Então fala com ela Xuxa Tô doida pra te conhecer Garota, fala Queria saber Pro Samuel Quanto tempo durou A gravação do Menino Maluquinho? Quem tá falando? Onde? Ali, ali, ali Ah, o Menino Maluquinho 2 Durou dois meses Uma parte foi em Minas Gerais Né? Numa cidadezinha Que fica entre a divisa Do Rio e Minas E a outra parte do filme Foi aqui em São Paulo Em estúdio Olha que desastre A alternativa Perguntas, garoto Fala Eu queria saber dos três Se eles têm irmãos E se os irmãos Pretendem seguir A carreira artística Fazer comerciais Eu tenho dois irmãos Uma irmã E um irmão Mas eles não fazem Comerciais, não É, eu tenho um irmão Ele é maior que eu, né? Ele se chama Rafael E ele Ele não gosta, né? Já Minha mãe já levou ele Pra fazer teste Ele já fez Participação aqui Na SBT Ah, não lembro E não gosta Eu também Eu tenho dois irmãos Um de dois anos Outro de quatro O de quatro anos Ele não gostava Agora ele tá gostando bastante Agora o de dois Nem liga Serginho Oi Olha como eu era mais bonitinha Quando eu era menorzinho Eu acho que se fosse mais bonita Quem é esse aqui? Vou mostrar Põe no vídeo, ó Pras pessoas aqui poderem ver Gracinha que ela já era Foco Você acha que você era mais bonitinha? Aham Não, senhora Não, não Outra aqui, ó Outra Tem mais outra aí? Não Coleção de fotos agora aqui É o book Que legal Tem mais uma aí? É um titiquinho ainda Tem mais? Aqui, agora Cadê minha foto? Primeiro que a minha foto Oh Faz o biquinho de novo Cadê minha foto? Essa aqui com O patrão A foca é bem essa aqui, hein? Aqui trata direito essa foto E essa aqui Essa aqui já tá aqui, né? Tá bom Bom, a gente tá terminando Ah, eu vou ficar com ela Posso ou não? Não Tá bom Tô terminando o programa livre Queria agradecer Muito, 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 muito Muito A vinda Da Rosiane Parabéns Obrigado Obrigado a TV Cultura E força no X Tudo Samuel Parabéns Deslançamento do filme Você tá aqui, né? Claro Obrigado Mariane Obrigado Mas a gente não tem tiquititas aí Ó, o meu personagem vai ser de uma escola de samba Se quiser Então põe o samba pra gente terminar Agradeço a vocês Por terem vindo Faltem sempre mesmo Obrigado por assistir a programação do SBT Polêmica Casos verdadeiros num programa que dá o que falar Márcia Agora em...